Para encerrar esta noite, ainda com a entrega do prêmio, eu quero convidar mais uma vez a nossa vereadora Letícia Jota, o Letícia Jota, Jesus, a Letícia está falando em mim, ela vai apertando, ela vai ficar no chão. A Patrícia Cardinô, para receber a sua comenda. Eu acho que ela está lá em Cardinô, como se diz. A Patrícia Cardinô, para receber a sua comenda. Parabéns a todos, agradeço a todos também. Boa noite, quero agradecer esse prêmio tão importante, me sinto muito honrada por Elisângela me lembrar de mim, agradeço a atenção de todos, e ter aqui pessoas tão importantes também, homenageadas, e essa homenagem de Marta e Lúcia, muito importante, muito especial, pelo significado dele, pelas obras dele. Assim, o que eu tento fazer diariamente, Elisângela, e sou muito fã de você, a gente já presenciou algumas lutas suas dentro da cidade, e a gente vê que realmente, quando pessoas fazem ações sociais, e se destacam fazendo bem, elas incomodam. E se você está fazendo um barulho, e você está incomodando, com uma árvore frutífera, que só ela é apedrejada, é isso que acontece com muitas pessoas. Eu hoje faço um trabalho de segurança pública na cidade, que eu me orgulho muito, e você falou algo que até me emocionou ali, que a gente realmente larga ganhar o nosso pão de cada dia, como eu largo até a minha empresa, para poder fazer essa ação social, e essa dedicação pela segurança pública hoje. Hoje também como presidente da associação comercial de Cabo Frio, que eu nunca me imaginei conseguir chegar nesse posto, e também nunca nem pensei em ter esse posto de verdade, porque na verdade eu vou trabalhando, vou fazendo o meu trabalho, e fazendo essas ações totalmente diárias. Tenho muito orgulho de pessoas que tem na cidade, como o nosso pastor Fabrício, que para mim é um orgulho, a pessoa que ele é, a forma de atuação dele, ver Nenel aqui, muito orgulho dessa pessoa também, porque representa a grande Jardim Esperança, representa todo o pessoal, que é um bairro gigantesco, a grande Jardim Esperança, e Nenel para mim, e ver ele sentado aqui, eu me sinto muito bem representada, posso ter certeza disso. Então assim, Elisão, eu agradecer, e dizer que todo o trabalho que eu faço com a federação, com a FAMOCAF, que é a Federação das Associações de Moradores, que eu tenho que citar, o que eu me apresento, mas a Unia Macafe, principalmente, que é a primeira, que foi a união das associações de moradores, onde a nossa amiga Maria de Socorro, é presidente, e muito atuante, uma líder comunitária, e também sou presidente do Centro Forte, que é a Associação de Moradores, que estava desativada, e eu reativei ela. Mas a minha função maior mesmo, é como segurança pública, dentro das comunidades, para a gente ver, se a gente tira, os jovens do tráfico, se a gente consegue de alguma forma, e a batalha é grande, a Elisângela enfrenta isso, porque muitas vezes, você está dentro das comunidades, até tentando fazer um trabalho social, e estão preocupados, se você vai ser candidato a vereador ou a prefeito. Estão mais preocupados, se você vai querer algum cargo, do que com a ação prática, que você está fazendo de fato. E, às vezes, o que você está fazendo, é de total coração. Então, a ação que eu tenho, e vou continuar tendo, essa comenda maravilhosa aqui, eu deixo como homenagem para a minha mãe, que se suicidou, por causa da perda de um filho, que foi assassinado, e ela com dez filhos, era o filho que ela mais amava. Então, essa comenda aqui, eu deixo para ela, para a minha mãe, em homenagem, por ela ter sido uma mulher que lutava, que fazia faxinas, tinha um marido alcoólatra, mas, mesmo assim, criou seus dez filhos. Não criou a mim, porque eu fui a única que ela teve que dar, por falta de condições. Mas, hoje, eu sou quem sou. Hoje, eu me tornei a Patrícia Cardiola. Eu até comentei isso na reunião, agora, essa semana, dentro da CIA, que na CIA só tinham, nomes tradicionais, de famílias tradicionais, pessoas, quando eu olhei lá as fotos, de pessoas que foram presidentes da CIA, meu Deus do céu, o que é isso? Tanta gente importante, né? E eu aqui, tão humilde, poxa, sendo presidente da CIA, da Associação Comercial, representando todos os empresários da cidade, que vou fazer a diferença, com certeza, eu me senti muito honrada, porque eu não sou nada mais, nada menos, do que igualzinho a cada um de vocês, principalmente, as pessoas que estão dentro das comunidades, que a gente tem que dar oportunidade, como o Bruno aí, que ensina um Karate e modifica uma criança, eu super acredito nisso, eu acredito que tem muita gente, que com pequenas ações, com um estender de mão, aquela pessoa sai da rua assim, Elisângela, uma prova dessa, viva, né? e é que é um exemplo de mulher pra gente, que a partir de hoje, você pode ter certeza, você tem uma parceira, uma amiga, uma fiel escudeira, pela tua forma de ser, pela tua forma de agir, e me sinto muito honrada, que Deus abençoe a todos, muito obrigada. Gente, muitas emoções, são muitas emoções, é muito linda, eu quero agradecer aqui, a presença da Thais, que também tem sido um braço forte comigo lá no Jacaré, é uma mulher que desde que me conheceu, acredita no nosso trabalho, eu quero agradecer a nossa diretora financeira, a Giovana, que está ali, que é esposa do Bruno, que também tem vestida a camisa junto conosco, fazendo trabalhos aí, visitas, e o que ela pode fazer, que está no alcance dela, como também eu quero agradecer, se coloca de pé, nosso diplomado civil capelão, pastor Carlos, Cabral, meu Deus, hoje eu estou uma vez, eu vou trocar de novo, mas é porque eu estou saindo de dois dias, ele também é formado, também é lá do Jardim Esperança, também é lá da comunidade, e também desenvolve alguns trabalhos, onde ele pode também contribuir com o nosso trabalho, não só lá dentro do Jardim Esperança, mas também dentro do Jacaré, onde ele pode contribuir, ele também tem contribuído, então nós temos um representante aqui, também, do Jardim Esperança, e eu quero passar a palavra agora, neste momento, para o nosso cerimonialista, para que ele possa fazer as considerações finais, e eu agradeço a presença de todos, e que Deus abençoe e dê uma boa noite. Várias emoções, acho fantástico, esse ato solene que a Getra nos proporciona, não é um ato solene, é, ferro e fogo, a gente pode abrir aqui o coração, conheço muito o trabalho do Bruno, e é um rapaz fantástico, parabéns pelo teu trabalho, você eu posso falar, porque eu acompanho, como todos aqui, mas eu vou de perto ali, parabéns, porque aí dia desse eu gosto do que eu moro. E agora, para a gente encerrar, eu quero dizer que esse evento, ele teve como objetivo, resgatar a função da Capelania, como guardiã da laicidade, legalmente assegurado na Constituição Federal do Brasil, resgatar o constante respeito que deve haver entre as diversas crenças, que cercam e fortalecem todos os dias a esperança, a cortesia, e a sólida crença, na solidariedade, na direção do outro. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês, aqui os convidados que receberam o prêmio, o Marvel Luther King, muito merecidos, mulheres aí empoderadas da nossa cidade, parabéns para vocês pelo trabalho, e por vocês serem tão empoderadas, e não baixarem a cabeça aqui nessa nossa guerra, mulheres, parabéns. E todos vocês capelães, a Gietro espera ouvir muitas notícias de vocês, nós queremos sim, que vocês entrem em contato, mandem fotos, se comuniquem, digam para a gente o que vocês têm feito de bom, o que vocês têm feito de coração ao próximo, para que a gente possa divulgar isso lá, o nosso material também, tá bom? Boa noite a todos os assistidos aí, obrigado por terem saído de suas casas, virem aqui prestigiar, esses novos colegas, pastor Aliquezinho, que eu sou parecido, eu estava até curioso para estar próximo de hoje, muitas pessoas ainda ruim para falar, ô, passou de um não, é meu primo, é meu primo, Rafael, prazer ver aquele rapaz ali, Rafael Dias, foi complicado fazer esse rapaz entrar para a capelaria, pois eu tenho certeza, que hoje ele coloca aquele brasão no peito ali, com um olhar especial, e vem ajudando bastante aí a gente também, a várias pessoas que eu tenho visto, parabéns, Rafael, que Deus consiga manter você nesse propósito aí para sempre, uma mistura política, a gente está falando aqui de laicidade, ser laico, neutro, estar entre a política, a religião, e ter um bem comum, que é ajudar o próximo, de coração. Então, nessa noite maravilhosa, eu encerro o hino de Cabo Frio, e eu gostaria que todos aqui presentes, pudessem vir aqui, para te fazer uma foto de encerramento, e logo após essa foto de encerramento, nosso hino maravilhoso aqui de Cabo Frio. Boa noite.